O mouse Weapon X da Adamantium é um dos mozes da marca que possui um software de configuração, onde é possível remapear todos os botões, brincar com os níveis de DPI, alterar os efeitos de LED ou até mesmo configurar macros. Bom, vamos dar uma olhada nesse software então? O primeiro passo será fazer o download dele através da página do Weapon X lá no site da Adamantium. Assim que você abrir o software logo de cara, já vai ser possível trocar as funções de todos os 7 botões presentes no próprio mouse. São diversas opções diferentes, variando aí desde cliques comuns de mouses até funções de mídia, como aumentar ou diminuir o volume, por exemplo. É possível também utilizar recursos exclusivos do mouse, como a função do botão de disparo, que dará pequenos disparos sequenciados ao invés de um clique único, sendo possível até configurar a quantidade de disparos e o tempo em milissegundos. Dá pra fazer uma combinação de teclas do seu teclado, como um Ctrl-Alt-Del, por exemplo. Ou até mesmo configurar uma macro, que é uma sequência de comandos que nós já iremos ver como fazer. Bom, mas além de você poder remapear os botões, aqui no lado direito é possível alterar algumas configurações do mouse, como a taxa de atualização em Hz, indo até 1000 Hz no total. Aqui, quanto maior, melhor a taxa de resposta do mouse. Então não tem muitos motivos pra você deixar esse valor abaixo de 1000 Hz. Já na sensibilidade do ponteiro, é algo mais pessoal e de preferência própria. O padrão é utilizar a sensibilidade sempre no meio, e caso você queira um mouse mais sensível, você pode brincar no nível de DPI. Ah, e essa opção de melhoria de precisão do ponteiro, normalmente recomendamos deixar desabilitada, já que o mouse já tem um sensor bom o suficiente, e não é preciso correções via software, que inclusive pode acabar distorcendo alguns movimentos naturais da sua mão. Na velocidade de rolagem, você pode definir quantas linhas o scroll vai descer a cada rolagem, ou até mesmo você pode marcar a opção pra ele descer uma página inteira ao invés de linhas. E abaixo, será possível definir a velocidade do clique duplo, também baseado muito na sua preferência. Bom, após fazer qualquer mudança nessa página, é recomendado que você aplique as configurações pra que elas surtem efeito, ok? Vindo agora pra página avançada aqui em cima, será possível definir qual o valor de DPI pra cada nível que o mouse tem, sendo que esse mouse suporta até 6 níveis de DPI diferentes. Inclusive, você pode desabilitar alguns níveis caso você ache desnecessário ter tantas opções assim. No lado direito, será possível definir qual vai ser o efeito de LED no momento que você trocar de DPI, né? E basicamente, é possível configurar quantas vezes o LED irá piscar a cada vez que você trocar um nível, sendo que em tempos, será a quantidade de vezes que ele irá piscar, e a frequência seria a velocidade dessas piscadas. Logo abaixo, será possível configurar o padrão de LED comum do mouse, que é o logo da Damantium, né? Na parte do palmo. É possível deixar o LED no modo estável, né? Que é o estático, podendo alterar ali o brilho e a cor do efeito. Deixar no modo respiração, alternando entre as cores que você vai selecionar, e brincando até com a velocidade que você quer que esse efeito tenha. Deixar no modo neon, que é quando uma cor fica sobrepondo a outra de forma automática, né? Então você pode alterar qual vai ser a velocidade do efeito, ou se você preferir, pode até desligar a LED. Agora, aqui no menu macro, é onde nós podemos configurar aquela sequência de comandos que eu havia comentado ali no começo do vídeo. Um exemplo de macro é o seguinte. Eu configurei para que toda vez que eu apertar o botão 3 do mouse, a minha senha seja digitada de forma automática. Ou seja, eu ensinei ao software como digitar a minha senha. Um outro exemplo de macro é que quando eu clico no botão 5, o Franklin do GTA fica dando zerinho com o carro de forma automática também, um outro macro que eu ensinei ao software. E bom, para configurar essa macro é fácil. Basta vir aqui no software e ir então em Nova Macro. Você pode digitar qualquer nome para essa macro, como senha, por exemplo. E então será necessário só clicar em iniciar gravação para que o software consiga memorizar tudo o que você fizer daqui pra frente. Então se você quer que o software saiba digitar a sua senha, nesse momento você deve digitar a sua senha, que então o software irá memorizá-la. Assim que você terminar de digitar, você poderá clicar em parar gravação. Caso contrário, o software continuará gravando tudo o que você fizer. Aqui embaixo em inserir evento você pode adicionar alguns eventos diferentes ao macro, como cliques do mouse, delay adicional ou até teclas pra baixo ou pra cima. Mas assim que você terminar de contabilizar a sua macro, você poderá clicar aqui em salvar e então em aplicar. Pronto, agora essa macro está criada. Você pode voltar agora lá na parte de remapeamento de botões, porque nós precisamos atribuir esse macro a algum botão, como o 3, por exemplo. Agora toda vez que eu apertar o botão 3, o software irá digitar a minha senha. Lembra que eu fiz uma outra macro, onde o carro do GTA V ficava dando zerinho automático? Bom, naquela macro eu deixei apertada a tecla W e o A, que é o acelerador e o direcional esquerdo. E de vez em quando o espaço, que é o frio de mão pra ele ficar derrapando. Dessa forma o carro fica fazendo zerinho o tempo todo. Mas a criação de macros depende muito da sua criatividade e também da sua necessidade. Você pode brincar aqui à vontade, criar macros de diferentes tipos, seja pra utilidade, seja pra jogos também. O que importa é que o software do Apple X te fornece essa ferramenta pra você criar a macro do jeito que você quiser. E bom, todas essas configurações, seja macro, efeito de LED, remapeamento de botões, todas elas podem ser salvas em um perfil específico, como no perfil 1, por exemplo. Mas você poderá criar diferentes configurações e salvá-las em diferentes perfis também, para que você possa alternar entre os perfis de diferentes configurações de forma fácil e rápida. E não se preocupe, todas essas configurações também ficam salvas no próprio mouse, já que ele tem memória integrada, então você pode desplugar o mouse no seu PC e plugar em outro PC, que as configurações continuam ativas. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, não se esqueça de seguir as redes sociais da Damantio, e até o próximo então, valeu! E aí